No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, com uma pancada doía No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia Eu rezava pra Nossa Senhora, ai meu Deus, com uma pancada doía Trabalhava no algodão, no açúcar e no cintal Eu era chicoteado, no velho tronco de pau Quando eu cheguei na Bahia, a capoeira me libertou Ainda hoje eu me lembro, antigas ordens do meu senhor Trabalha negro, negro, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Trabalha negro, negro, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Trabalha negro, negro, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Trabalha negro, negro, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Trabalha negro, sexo, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Trabalha negro, negro, trabalha Trabalha negro, pra nós amanhã Tchau!